Alguém passa uns 5 anos, olha o babalmeira e diz Essa aí não cresce não Essa aí não vai chegar muito longe Essa aí não vai dar nada que presta Essa aí não vai gerar frutão, olha o tamaninho dela Essa aí ninguém vai olhar pra ela, olha o tamanzinho dela Só que deixa eu dizer pra você, ela pode demorar 5 anos pra crescer 4 metros Pra cima, todo mundo tá vendo Mas sabe quantos metros, eu não vou nem dizer metros Sabe quanto alcança a raiz de uma proeira? 4 quilômetros E em pouquíssimo tempo Alguém passa, eu vou profetizar já que eu tô cheio de Deus aqui hoje Alguém passa e não tá vendo o crescimento e tá dizendo Não vai gerar frutos, não vai dar nada que presta Não acredito, não vai dar certo Não vai gerar nada, não vai dar nada Mas chega Deus dizendo, você tá olhando só por fora Cortou sim ou não? Sim ou não? Cortou no topo Alguém tá dizendo, não cresce mais Não levanta mais Não dá mais frutos Não presta mais pra nada Mas foi ele quem disse Ao cheiro das águas Passe lá 5 anos depois Eu vou profetizar na vida de quem acredita Deus está dizendo, podem cortar você Podem amaldiçoar você Podem planejar contra você Mas você não vai morrer Você não vai morrer Eu vou 100 mil λan Eu vouψar você Sei não é rico Eu vou visto Eu вместо Eu vou tentar Você vaiirs Você vai зал Você vai se Eu vou passar Eu vou passar Para acabar Eu vou passar eu vou passar